Olá, eu sou o Pablo Guerreiro e este é o Projeto Sambalab, um projeto que visa, através da dança do samba, contar a história e a diáspora negra no Brasil, através desse elemento, dessa dança, dessa cultura. A gente vai passar por três módulos. Primeira, a introdução à dança afro. Segundo, samba no pé, passos básicos, os fundamentos do samba no pé. Pé, padril, ombros e ritmo, diferenças de estilo de samba no pé. E finalizando, o samba em sua contemporaneidade, que seria uma sequência de samba, algumas sequências, alguns trabalhos corporais, hoje, o que a gente vê os grandes passistas fazendo no carnaval brasileiro. Então, vamos começar com um pequeno alongamento. Levantando a mão lá em cima, esticando o teto, relaxa, solta o ar, esticou novamente, um, relaxa, solta o ar. Levou lá o bracinho novamente, lá atrás. Um, lá atrás, perfeito. Agora o outro, esticou, solta o ar, esticou novamente, soltando o ar. Estica, estica, respira, relaxa, solta o ar, levou lá atrás, ó. Os dois braços, ó, levou, na quinta posição, fui pro meu lado, vou esticar, isso, esticou lá, o cotovelo. Um, aí, perfeito, foi pro outro lado. Aí, levou, esticou tudo, vai subir, ó, na meia ponta. Aí, relaxou, desce o equilíbrio, o braço, ó, em segunda posição, flexionou o joelho, abre a segunda, ó, vai levar o braço lá, ao lado. Relaxou, voltou, abriu o braço. Vou lá, pro outro lado. Baixou embaixo, lá, ó. Levou agora o braço, na frente, flexionou o joelho, o pélvis lá na frente também, cabeça entre os braços. Aí, isso, foi lá atrás, esticou. Aí, perfeito. Agora, levou o braço lá em cima, vai descer. Aí, ficou um pouquinho lá de cópulas. Aí, colocou a mão no chão, sobe o cóccix lá no teto, estica as duas pernas, estica os dois joelhos. Flexionou o joelho, foi pra um lado, ó, com uma das mãos, segura o calcanhar, a outra, né, aqui a tíbia, esticou. Flexionou o joelho, foi pro outro lado, mesma coisa, segurou o calcanhar. Aí, flexionou o joelho, voltou no centro, colocou a palma da mão no meio, tá? Aqui, ó, na parte interna da coxa, vai esticar o cotovelo. Um, outro, aí, muito bem, esticou as duas pernas, subiu, cabeça é a última a subir, fechou as pernas, isso, relaxa, esticou os dois braços em cima, balança lá, pra soltar a musculatura. Um, outro, ao lado, aí, agora, uma das pernas, balançou, a outra, aí, muito bem, balançou todo o corpo. Perfeito, minha gente, começamos o aquecimento, um alongamento básico, só pra aquecer o corpo, pra poder soltar as articulações, é o que a gente precisa. Agora, a gente vai começar com essa introdução com dança afro, né? Porque a dança afro, ela é a raiz do samba, do samba no pé. Os elementos que vieram de áspora, né, os negros que vieram de áspora aqui, pra América, saímos lá da África, eles, né, pra não perder essa raiz, eles tinham duas coisas, a fé e a sua cultura. Quando eles mantiveram vivos no seu corpo, e isso, ao tempo que passava aqui, no regime de escravidão no Brasil, eles conseguiam jogar isso pra fora, pra não esquecer a sua cultura. E, então, por conta disso, a gente vai começar com essa raiz, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, samba significa, pra alguns pensadores, que é a ligação entre o céu, a terra e o ventre. Em urubá, céu, orum, terra, iaê, ventre, né, onde tá essa energia de renovação, não é? Pra alguns, também dizem que no ponteão em urubá, tem o orixá, Exu, que Exu é o movimento, Exubara é o movimento, e o samba é o próprio movimento desse corpo que se reinventa. Samba também é um culto à cabeça, um culto à ori, ori é cabeça, em urubá, né, orixá que está na sua cabeça, que faz a conexão com o orum. Então, beleza, gente? E agora, então, eu vou passar um pouquinho de dançado pra vocês, pra gente poder liberar, trabalhar com contração, né, trabalhar com os elementos aqui do ombro, de perna, essa dança aqui é pro chão. Então, eu já peço, gente, mão pra vocês, que qualquer movimento que vocês venham fazer, tenta manter um pouco os joelhos semiflexionados, tá? Porque a gente vai poder marcar, balançar o lado, tá ok? E depois a gente trabalhar cada parte do nosso corpo. Eu vou procurar uma música aqui, e aí a gente já começa. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é o seu corpo? O que é isso? 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 o braço? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E? E3? O que é isso? Beleza? E aí? E aí? E daqui? E aí? E aí? E... Um, dois, três, quatro. Viu? Simples, fácil, tranquilo. Quatro marcações, dando a voltinha. Vamos lá, do início. E, e um, e dois, e três. E, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Vou girar. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos um pouquinho mais rápido? Só um pouquinho? Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. E, um, e dois, não. Peraí, 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 gente. Calma. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas a gente tem que fazer isso com muita, 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 muita energia positiva para tudo dar certo. Então, neste momento, você vai levantar as mãos para os céus e vai pedir luz. Pensa luz para o seu corpo, porque é uma hora importante. E eu sei que você vai conseguir ter iluminado. Isso, ó. Peito estufado. Estica o corpo. Deixa o samba vim. Eu sou especial da versão samba. Isso, exatamente. Agora vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. E, um, e dois, e três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Lembra do afro do início da aula? Vamos fazer o afro agora. Um, dois, três, quatro. Paramos. Perfeito? Mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito. E, um, e dois, e três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três, quatro. Estou com a perna direita livre. O que eu vou fazer agora? Vou sambar. Cinco, seis. Oito vezes, viu? Oito tempos. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Terminei o oito. O que eu vou fazer? Eu vou comemorar. Como é que a gente comemora? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Oito. Ou, se não, terminei oito. Vou comemorar. E, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vou comemorar. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Ok? Então, vamos lá. Do início. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. E, um, e, dois, e, três. Marca. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três. O afro. Um, dois, três. Sambola. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Comemorou. E, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Perfeito, né? Agora, gente, música. Você pode escolher a sua. Ou faz lento, ou faz médio, ou faz rápido. Eu vou escolher uma música aqui. Espero que você me acompanhe. Dê uma olhadinha primeiro. Depois faça comigo. Beleza? Bora lá. Samba quente, que é muito legal. Peço o tempo pra frente, que é bem genial. Um maluco como esse, só quem vai curtir. Vem por quem não se machucar. Não deixa cair, por isso vem, vem, embala e na nossa. Este balanço tira qualquer um da força. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Ah, maravilha. Quero ver você agora, fazendo comigo. Bora lá. Vem. 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 Há! Há! É isso galera, não tem dificuldade, samba é uma brincadeira, samba é um cortejo, samba é uma troca, ok? Como eu falei, difícil não é dançar o samba, difícil é entender o samba, e a partir do momento que a gente entende o samba, a gente consegue desenvolver a dança. Então pessoal, agora a gente fez uma música lenta, vamos tentar fazer uma música média, a mesma coreografia, tá? Assim que a gente pode aumentar a velocidade da nossa estrutura de dança enquanto samba, beleza? E você também aí tenta passar por esse desafio, ok? Vou procurar a música e a gente vai tentar fazer, bora lá! A música e a gente vai tentar fazer, bora lá! A música e a gente vai tentar fazer, bora lá! A música e a gente vai tentar fazer, bora lá! A música e a gente vai tentar fazer, bora lá! A música e a gente vai tentar fazer, bora lá! Música 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 Não é uma dança acadêmica onde você vai seguir todos os elementos certinhos e tal, o braço faz uma coisa, o quadril faz outra coisa, a perna faz outra coisa, o joelho faz outra coisa. São coisas diferentes, porém que feitas juntas, dá uma harmonia. E dá essa dança maravilhosa que a gente acaba conseguindo executar e fazer. Beleza? Agora eu vou procurar um samba um pouco mais melódico e eu vou tentar estruturar a coreografia que a gente fez dentro da melodia. Assim a gente consegue trabalhar os ritmos de cada dança, da forma como você vai executar a dança do samba. Ser mais rítmica, ser mais malódica, seguir mais os instrumentos de percussão, são formas de você dançar a dança do samba, a forma de você escutar a dança do samba. E agora eu vou colocar uma música onde a gente trabalha um pouquinho mais a melodia, tá bom? E aí, aí na sua casa você tem que fazer. Vamos lá. Você que está me escutando, é bem como você que estou falando agora. Você que pensa que é bem, não pensa em ninguém, que o amor tem hora. Preste atenção no meu ouvinte, o negócio é o seguinte, a dor já não demora. E se você se perguntar, você vai andar bem, agora se vai. Você que está me escutando, é bem como você que estou falando agora. Você que pensa que é bem, não pensa em ninguém, que o amor tem hora. Preste atenção no meu ouvinte, o negócio é o seguinte, a coisa não demora. E se você se entrar, você vai entrar bem, agora se vai. Quando com você, mais um resta. Percebeu? Um pouco mais melódico na voz. Assim eu consigo brincar, divertir, ludibriar, quem está me assistindo, fazer essa troca, essa brincadeira. Algo que se fazia lá na década de 20, 30, na década de 40, que era o jogo de pernada. Onde os sambistas faziam uma roda na Praça 11. Eles disputavam quem seria o melhor sambista daquela semana. Onde eles gingavam, faziam os movimentos e tentavam derrubar um outro. Quem ficasse em pé da roda era consagrado o vencedor da semana. E, como era feito, infelizmente, só por homens, o homem que saía campeão, ele era o único que podia vestir um termo de linho branco para andar pelas ruas do Rio de Janeiro e ser conhecido como o malandro da roda de pernada, do jogo de pernada daquela semana. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Isso a gente pode fazer com samba e enredo também. Vamos tentar fazer com samba e enredo? Bora lá! Música 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 diz que o corpo que dança é o corpo que educa, então que a gente comece através do samba ver esses pequenos ramos, esses pequenos galhos que existem dentro dessa cultura, dentro dessa diáfora africana no Brasil. Então, esse é o projeto SambaLab e é a forma como eu venho aqui para poder mostrar para vocês como que o samba move o nosso corpo e cria essa corporedade brasileira, tá bom? Muito obrigado a todos, espero vocês da próxima vez. Fui, tchau!